Galera, eu tava aqui agora fazendo uma experiência, cara, trocando a pasta térmica do mini PC ali pra ver se ia fazer alguma diferença, né? Porque, assim, ele tava chegando a um limite de frequência, né? E, obviamente, acontecia thermal throttling, né? Que é diminuir a frequência de funcionamento do processador pra poder diminuir a temperatura junto com isso, né? E isso acontece porque o sistema de resfriamento, obviamente, de mini PC, de notebook, não é tão eficiente quanto o de um desktop, né? Que, às vezes, você tem até resfriamento líquido e tudo com radiador e o caramba pra poder manter a temperatura baixa. E aí você não tem thermal throttling. Você vai estar sempre funcionando com o limite de frequência máxima aí do processador. Aí eu pensei, bom, eu acho que o sistema de resfriamento do mini PC é legal. Eu vou trocar a pasta térmica pra ver se eu consigo um resultado melhor. E aí vocês vão ver aí comigo qual foi o resultado que eu consegui aqui e que eu fiquei impressionado com a mudança que deu essa pasta térmica. Essa pasta térmica, inclusive, é muito boa, cara. Bom, então antes da gente continuar pra experiência, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Ajuda muito. E aí a gente vai ver juntinho aí no vídeo o resultado qual foi que deu, tá? Vou colocar essa pasta térmica aqui da Cooler Master, a Master Gel Maker, tá? Vou fazer uns testes aqui, obviamente, antes de passar a pasta térmica com o teste de estresse do processador pra ver que temperatura ele vai ficar máxima aí, né? E depois eu vou colocar a pasta térmica pra ver se ele vai diminuir essa temperatura máxima aí de funcionamento dele ou se pelo menos vai manter os clocks mais altos, né? Então a gente vai ver se o Thermal Throttling vai ser menor, né? Trocando a pasta térmica que veio nele e colocando essa pasta térmica da Cooler Master aqui, tá? Vamos iniciar os testes aqui. Bom, galera, é o seguinte, nós estamos aqui na tela do Intel Extreme Utility, né? É a parte onde a gente pode fazer overclock, pode ver se a gente tá tendo Thermal Throttling e é aqui que a gente vai saber, né, se a gente vai ter um benefício com a troca da pasta térmica. Então eu vou colocar aqui pra fazer um teste de estresse da CPU, beleza? E ver qual vai ser o clock máximo que ele vai ficar aqui quando atinge o limite da temperatura, beleza? Porque se a pasta térmica fizer efeito, né, nós ainda vamos chegar no limite da temperatura, só que o clock vai ficar mais alto de funcionamento médio aqui, tá? Então vamos iniciar o teste, tá? E ver aí qual vai ser a frequência média que ele vai ficar, tá? Então, vamos deixar aí o teste rolar por um tempo, né? Um tempo estável em que mantenha a temperatura alta pra gente ver. Um tempo estável em que mantenha a temperatura alta pra gente ver. Olha só, galera. Após dois minutos com a utilização do CPU aqui no máximo, né, como vocês podem ver, ó. CPU utilization, tá vendo? No máximo, o tempo inteiro que tá nesse gráfico aqui laranja é o uso da CPU. E vocês podem ver que a temperatura também tá sempre liberando o máximo, né? E a frequência, ela se manteve, ó, muito estável aqui na faixa dos 3.70 até 3.75 GHz, tá? É a frequência máxima que a CPU ficou funcionando durante esse tempo aqui de estresse do CPU. Então, assim, se a gente colocar aí a pasta térmica, pra dizer que ela fez efeito de fato, a gente precisa que a frequência esteja acima dessa daí que a gente viu, né? Acima de 3.70, o ideal seria passar pelo menos aí de 3.80 pra cima um pouquinho, pra falar assim, olha, realmente ela fez efeito, ela tá conseguindo manter o processador menos quente, né? Porque não tem como fazer ele ficar frio. Tá conseguindo manter menos quente e, consequentemente, a frequência vai estar mais alta também. Beleza? Então, vamos só esperar aguardar aqui acabar esse teste, né? Dar 5 minutos de teste aqui, mas... Acredito que depois de 3 minutos e tanto aqui não vai mudar muito o resultado. Vocês podem ver aqui, de vez em quando, ele dá uma pincelada aqui no Power Limit Throttling, né? Mas ele tá sempre com Thermal Throttling, beleza? Ele vai sempre estar com Thermal Throttling, porque se ele não tivesse aqui, a frequência dele ia estar maior, beleza? A não ser que ele esbarrasse no Power Limit, né? Que aqui, no caso, é a potência que eu libero, né? A energia que eu libero pra máxima de uso do processador, tá? Eu não posso liberar muito mais do que isso, obviamente, porque... Primeiro porque não vai adiantar, porque quanto mais potência, mais ele esquenta e quanto mais ele esquenta, menos frequência eu vou atingir, né? Então, menos rápido ele vai ficar. Então, não adianta botar tanta potência aqui, sendo que não tem refrigeração suficiente, tá? Mas é isso. Então, eu coloquei a potência máxima, né? A energia máxima aqui do TDP pra 65 watts, né? E aí, eu vou fazer o teste exatamente igual, beleza? Só vou trocar a pasta térmica. É isso, tá? O teste terminou. E aí, a frequência média que a gente conseguiu aqui, a gente pode ver aqui no histórico, quando a gente passa o mouse aqui, a gente vê, foi essa aí, tá vendo? Em torno de 3.70 GHz. Agora, vamos fazer o teste com a pasta térmica nova. E aí, vamos fazer o teste com a pasta térmica nova. E aí, vamos fazer o teste com a pasta térmica nova. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha só que coisa interessante A temperatura que antes estava batendo até 88 graus Ficou no máximo 78 graus aqui nos primeiros testes que eu fiz E o package TDP, que é a potência aqui no processador Ele estava ficando no máximo 60, 61 Ele não passava disso porque Antes dele conseguir chegar mais do que isso Dava thermal throttling Então ele não podia jogar mais potência Do que isso no processador E eu tinha limitado a 65 E mesmo assim ele só chegava a 61 Eu vou colocar aqui para vocês verem novamente O teste de estresse da CPU Vai voltar para 100% O uso da CPU, obviamente E aqui a gente já consegue ver Que ele começa e já consegue ficar Com o clock mais alto Está vendo aí? Ele dá aquele boost limite de 90 watts Que é de período curto Ele fica nesse tempo aí em 76 watts Que não estava nem chegando antes disso Ele não chegava a esse TDP aqui Mas está rodando a 100% E durante alguns segundos já E ele continua aqui com o clock alto Olha só 4.18 A temperatura agora chegou a 80 graus Mas mesmo assim O limite que ela chegava ainda era 88 A ventoinha ligou mais forte Caiu de 80 O TDP diminuiu Chegou para o limite máximo que eu coloquei O limite que eu tinha colocado é 65 watts mesmo Aqui no... Está vendo aqui? Nessa parte aqui No Turbo Boost Power Max Está em 65 watts É o limite que eu coloquei E ele não está chegando no máximo da temperatura Olha só 77 graus E está mantendo aí 3.9 GHz Olha só Já estamos conseguindo em torno de 0.2 GHz A mais do que antes E ainda tem margem de temperatura Para a gente colocar mais potência Vamos tentar jogar aqui para 75 Vamos tentar jogar aqui para 75 Que aí obviamente vai aumentar a temperatura Porque vai ter mais potência Olha lá 75 subiu de 80 Chegou em 82 lá E vocês podem ver que a frequência está mais alta ainda Conseguimos chegar aqui a 4.16 Só que aí a gente tem um problema aqui De limitador De corrente A gente tem uma fonte Que não está suportando Acredito eu que seja isso Essa parte aqui A fonte do mini PC Não suporta enviar tanta potência Então ele ficou aqui Travado em 69 Vai Fica oscilando ali Até 70 70 watts aqui Pelo visto é o máximo Que a gente consegue colocar de TDP Beleza? Para esse processador Com essa fonte aqui dele E aqui agora Vocês podem ver Aqui o teste ainda está rodando Mas eu limitei a 65 watts Aqui o TDP Por causa do limite A falta de energia da fonte Eu acredito que seja isso Essa parte aqui Mas mesmo assim Eu estou chegando aqui A um clock mais alto ainda E a temperatura está se mantendo Com o clock 0.2 GHz maior A temperatura está se mantendo Até 10 Entre 10 e 12 graus Mais frio do que antes Estou impressionado aqui Com o resultado Dessa pasta térmica Realmente O resultado aqui Foi muito bom A gente tem o clock mais alto E a gente ainda tem Bem menos temperatura Do que antes Se a gente tivesse aqui Nesse mini PC Uma fonte mais potente Agora Que eu pudesse manter aqui Em torno de Um 75 a 80 watts de TDP A gente conseguiria Ficar ali no limite Da temperatura E provavelmente aqui O clock a gente conseguiria Manter acima de 4.1 4.2 GHz Mesmo em full load Então A pasta térmica Fez a gente precisar De mais fonte O resultado foi Animal Realmente muito melhor Do que eu esperava Sinceramente Só para vocês terem Certeza do que eu estou Falando aqui Novamente Eu vou reiniciar o teste Porque ele já ia acabar E vou colocar aqui Em TANY novamente Vou colocar 75 watts Aqui De TDP E aí vocês vão ver Que vai começar A dar problema De Trottling De limite De energia Voltou a dar Tá vendo Chegou 71 watts Aqui Parou por causa De falta de energia Então é esse aqui O nosso problema Agora né Não é mais a temperatura É a falta de energia Mas bem interessante Isso cara Bem interessante mesmo Dá para a gente Ter uma boa noção Do que é capaz O mini PCzinho Desde que Tenha uma pasta térmica legal Show de bola Gostei mesmo Aqui do resultado Como vocês puderam ver A diferença foi muito grande Além de não estar chegando Mais no limite De temperatura possível O clock ficou mais alto De funcionamento médio O tempo inteiro O clock mais alto Isso significa mais desempenho Principalmente na hora Que eu estou renderizando o vídeo Isso faz uma diferença legal Diminui o tempo de render E Outra coisa É que eu percebi Que faltou fonte Faltou fonte Para o mini PC Se ele tivesse uma fonte melhor Talvez a gente conseguisse Atingir um clock maior ainda Levando a temperatura Novamente ao limite Mas aí a gente também Levaria o clock mais alto Porque não tem problema Ele trabalhar na temperatura limite É perfeitamente normal isso Então cara Gostei muito do resultado Vou ser bem sincero Para vocês É a primeira vez Que eu uso essa pasta térmica Essa Cooler Master Master Gel Maker É muito boa Realmente muito boa Gostei muito do resultado Se você quiser comprar Uma pasta térmica dessa Eu acho que tem ela na Amazon Eu vou deixar o link Foi onde eu comprei Foi na Amazon Eu comprei tem um tempo já Eu comprei para usar no notebook Mas eu estava esperando Acabar um Arctic Silver Que eu tinha aqui Um Arctic Silver 5 Eu acho Ela acabou E agora eu usei No mini PC E apliquei no notebook Antes de vender Gostei muito do resultado Aprovei aqui E vocês puderam ver Na tela a diferença Tá bom Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve aí no canal E compartilhe o vídeo Para poder mais pessoas Saberem o quão É boa essa pasta térmica O quão ela melhora O problema de thermal throttling Nos notebooks Ou até mesmo No seu PC Se você não tiver Um resfriamento líquido E tudo mais Tá certo? Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau